Do jeito que for a sua memória kármica, essa será a forma como você responderá ou reagirá às informações ou aos estímulos que chegam a você através dos cinco sentidos de visão, audição, paladar, olfato e tato. Somente se você limpar o seu sistema energético das impressões kármicas, você poderá mudar o seu destino. É por isso que os kriyas yógicos são importantes. Existe algo chamado de cognição e depois reconhecimento e depois reação. Esta parte de reação ou da resposta é a dimensão em que os seres humanos têm a habilidade de assumir o controle. Esta é uma maneira segura de ser capaz de criar o seu destino exatamente da forma que você deseja. O destino não é uma direção fixa. Ele é o que você cria. Como a maior parte da percepção e da experiência humana infelizmente está acontecendo inconscientemente, o destino parece ter direção fixa. Não se pode criar o próprio destino sem dedicar o esforço necessário. Aqueles que não estão dispostos a pagar o preço de se esforçar para criar o que realmente lhes importa, estes pensarão que o destino lhes é imposto. O destino da experiência individual e da liberdade. O destino da justiça social. O destino de um bem-estar nacional ou global tem que ser buscado com esforço, sem esforço, sem pagar o preço pelo esforço. A pessoa não terá o privilégio de criar o seu destino. Como indivíduos, como uma geração de pessoas, a maior alegria está em poder criar o nosso próprio destino. Que você conheça o poder, a liberdade e a alegria de criar o seu próprio destino. Somente se você limpar o seu sistema energético das impressões kármicas, você poderá mudar o seu destino. É por isso que os kriyas iógicos são importantes, porque uma vez que há uma certa impressão de memória no seu sistema de energia, não importa o quanto você tente, você tende a cair na mesma rotina de novo e de novo. Portanto, a ideia de fazer kriyas é para limpar o seu sistema energético das impressões kármicas, para que não haja um software interno que esteja indo contra a sua vontade atual em como você gostaria de fazer isso. Então, sempre tenha essa pergunta, é livre-arbítrio ou destino? Você deve compreender que o seu destino, o que você pensa ser o seu destino, é escrito por você inconscientemente. Portanto, está na hora de escrevê-lo conscientemente. Para isso, limpar o sistema energético de suas impressões kármicas é bastante crucial e é por isso que o sadhana diário é de grande importância. Se você reage compulsivamente, as situações externas determinam como você está no momento. Se você responde conscientemente, seu bem-estar está muito em suas mãos. O que é significativo sobre ser humano é que nós não precisamos ser animais de reação compulsiva, nós podemos ser uma resposta consciente a tudo em nossas vidas, não apenas às situações externas, mas até mesmo às situações fisiológicas e psicológicas. No momento em que você se torna uma resposta consciente a tudo isso, você se torna o mestre do seu próprio destino. Quer seja felicidade ou infelicidade, dor ou prazer, agonia ou êxtase, essencialmente acontece a partir de dentro. A base da experiência humana está dentro de nós. As câmeras podem estar do lado de fora, os microfones podem estar do lado de fora, mas o drama acontece somente dentro de nós, mesmo em termos de impressões externas. Com base nas impressões externas, se você estiver em um estado compulsivo de reação, a sua experiência dessa impressão toma forma a partir da base de sua experiência passada. Ou, para dizer de forma mais técnica, ela se baseia em sua memória kármica, do jeito que for a sua memória kármica, essa será a forma como você responderá ou reagirá às informações ou aos estímulos que chegam a você através dos cinco sentidos de visão, audição, paladar, olfato e tato. Você gostar de algo ou não gostar de algo depende essencialmente de experiências passadas de vida que podem estar ou não em sua memória consciente, mas isso está em algum lugar lá no fundo para você fazer esse julgamento, porque entre a cognição e o reconhecimento tem que haver memória, do contrário, o reconhecimento não acontecerá. Se você ouvir isto e depois disser, ah, isto é um cão latindo, isso é apenas porque você já ouviu cães latindo antes, do contrário, você ficaria confuso. Você ouve algo e diz, ah, isto é um carro. Bem, isso só é possível porque você já ouviu carros antes. Se um som que você nunca ouviu antes chegar até você, então você ficará confuso porque não existe uma impressão kármica daquele tipo. Então, devemos entender isto. Há algo chamado de cognição e depois reconhecimento e depois reação. Esta parte da reação ou da resposta é a dimensão que os seres humanos têm a habilidade de assumir o controle. Ou seja, você pode tanto ser uma reação kármica instintiva ou uma resposta consciente. Uma vez que você consiga se tornar uma resposta consciente a cada estímulo que é jogado em você, não importa que tipo de estímulo chegue até você, uma vez que a resposta for consciente, você pode fazer com que a experiência da sua vida seja da maneira que você desejar. Isto é, os estímulos às situações externas não irão determinar a natureza da sua experiência, você determinará a natureza da sua experiência. Esta é uma maneira segura de ser capaz de criar o seu destino exatamente da forma que você deseja ou de se tornar um mestre do seu próprio destino. É importante entender que você precisa mudar da reação compulsiva para uma resposta consciente. para uma resposta consciente. Obrigado.